Yeah Na 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 Yeah Yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Na 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 Yeah Isto é 100% love, nada a ver com aqueles problemas Oh my girlfriend Isto é loucura de amor e tudo só pra ti Oh my best friend Oh my best friend Podem tentar estragar, eu grito em voz alta É só loucura de amor Tu podes não acreditar Gosto de estar perto e sentir o teu calor Hmm Yeah O nosso love é verdadeiro Baby cost A cena é tão bonita sem radões E parecemos os pombinhos dos a dois Eu vou te contar mais sobre nós O nosso love é verdadeiro Baby cost A cena é tão bonita sem radões Hoje eu quero te mostrar Que essa cena é 100% de love Oh yeah Hoje eu quero te mostrar Que essa cena é 100% de love Oh yeah Hoje eu quero te mostrar Que essa cena é 100% de love Oh yeah Hoje eu quero te mostrar Que essa cena é 100% de love Oh yeah Hoje eu quero te mostrar Essa cena é 100% de love Eu quero te mostrar Que essa cena é 100% de love Oh yeah Hoje eu quero te mostrar Que essa cena é 100% de love Oh yeah Hoje eu quero te mostrar Que essa cena é 100% de love Oh yeah Pois pra eles você sempre queimou Oh yeah Oh yeah Oh yeah Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar Hoje eu quero te mostrar que essa cena é 100% de low Podem tentar derrubar, mas pra eles você sempre queimou Hoje eu quero te mostrar que essa cena é 100% de low Nosso novo está no ar, mas pra eles você sempre queimou Hoje eu quero te mostrar que essa cena é 100% de low Podem tentar derrubar, mas pra eles você sempre queimou Hoje eu quero te mostrar que essa cena é 100% de low Nosso novo está no ar, mas pra eles você sempre queimou Mas para eles você sempre queimou